Então pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, demorei muito tempo para recopilar e encontrar imagens e pequenos vídeos da minha história. Porque sim, o vídeo de hoje se trata sobre a minha história, a minha evolução em 7 ou 8 minutos para você. Há algumas etapas que eu tive que pular porque não achei nenhum tipo de foto, ela ficou perdida em algum celular bem velho, antigo, não consegui rescatar, etc, etc. Mas eu quero que vocês consigam enxergar, enxergar vocês como um reflexo em mim, de como foi minha história, de como eu comecei com a hidroponía, como eu cheguei ao primeiro Projeto Start, o segundo Projeto Start e o terceiro Projeto Definitivo. Como eu realmente consegui conhecimentos, fui testando, montando e desmontando, refazendo, até dar certo. E esse é, digamos que o conteúdo principal do vídeo de hoje. E para não dar mais longas, pessoal, compartilha e deixa aqui embaixo os seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no final do vídeo, ativar o sininho de notificações também. Beleza? Lembrando que este é o seu canal, Vividroponia, uma aventura sustentável. Um grande abraço, me despido de antemano, porque não vou voltar, mas espero que gostem do vídeo. Estamos juntos, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto